Aô, galerinha do Talknejo, minhas pessoinhas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao primeiro Talk Show Sertanejo do Brasil. Israel e Rodolfo. Oi, gente. O Talknejo tá bonitinho? Ô, não parece um programa? Não, parece um trem. Não, parece não é, né? Não parece que é um trem. O programa de entrevistas sertanejos que tem o objetivo de ser o seu preferido, trazendo curiosidades, bate-papo e informações nunca antes abordadas. Foi em 2009, foi em 2009, nós fomos no show do Rick com cartaz, cara. Nós fomos com cartaz, pedindo pra ele produzir uma música. Cara, e nós fomos nessa festa com cartaz escrito aí do povo, Rick, ajuda a gente. Aqui você vai ver cantores, compositores, produtores, empresários e qualquer personalidade importante que tenha a ver com sertanejo. O entrevistador, ele tem que transmitir o que ele fala, o que ele apresenta. Não só pela fala, pela boca, mas pelos olhos. Eu vou falar, não tem nem, vai um programa de... Mano, manda o palco. Os homens com o ciúme das meninas novinhas, vai... Isso é uma voz de viada. Viada, viada. Porque você já viu que no sertanejo, todo homem que aparece bem aparentado, não sei o quê, é viada. É viada. Eu ouvi falar na época, o Vitor Léo era viada, eles beijaram na boca do outro. Aí quando descobri que eles eram irmãos, acabou. Olha pra você ver, cara, que maldade. E o melhor de tudo, muita música pra você curtir e espaço pra deixar a sua opinião. Afinal, ela é importante pra nós. Ah, meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim, sempre chorando Solamente uma vez E nada mais Não vou tirar você do coração Não vou te arrancar Não dá pra esquecer a emoção que sente com você De tudo que não pode ser Eu te quero Loucura do meu coração Ai, eu bebo Daqui a pouco eu já te ligo E você diz Meu bem, tô te esperando aqui Agora pode me xingar Que pra mim tanto faz Pode se revoltar Mostrar a sua ira Era tudo mentira Mas o problema é que eu bebo Todo santo dia Todo santo dia Vou bebendo, chorando, cantando, pensando em você Bem-vindos a um programa que mistura música sertaneja e bom humor Bem-vindos a um bate-papo diferente de tudo que você já viu Falou muito na época o pessoal falar que ele comprou o seu título daquele negócio O que você pensa do trem desse? Olha, se o cara tiver dinheiro pra comprar o Faustão O Faustão tá quebrado mesmo Fizemos shows aqui em Goiânia em alguns bares, né? Algumas boates antigas Na época Sofia, Tchau, Bela Fechamos! Fechamos, né? Fechamos! Mas cantou, passou um mês, fechou Cantamos no Tchau, Bela, passou um mês, fechou Cantamos no Sofia, na sexta, no sábado, ele fechou Quando eu vou cantar a composição pra alguém Eu falo assim Cara, eu fiz essa música que eu não gostei muito, assim, sabe? Dá pra ver o que você acha Porque se pessoa falar que não gostou Eu falei pra você que eu não tinha gostado, sabe? Bem-vindos a esse novo jeito de falar de sertanejo Bem-vindos ao Talknejo Se inscreva no nosso canal E aí E aí A CIDADE NO BRASIL